Ele criou uma ligação e uma empatia com a Carlota e a Laura que não queria com muitas pessoas e isso é muito bonito e é bom ter esse acompanhamento no fundo é uma amizade a Carlota e a Laura mandam vídeos engraçadíssimos disparates e é giro ter isso especialmente agora que eles estão muito isolados quer dizer, dos amigos não, porque agora estão na escola mas há aquele isolamento natural no contexto e é muito bom ter esses apontamentos videozinhos e as chamadas e houve alturas em que o Gianni até ensinou xadrez e nisso tudo nunca há aquele peso de ok, a Carlota e a Laura estão a realizar um desejo porque ele está doente quer dizer, óbvio que está lá, mas não tem esse peso é uma coisa muito ligeira, muito leve uma coisa orgânica o que é facto é que tem um filho introvertido e não muito social, digamos assim que criou uma ligação muito bonita com duas pessoas que na realidade viu-vos uma vez na vida fisicamente e foi há pouco tempo ou seja, antes disso já havia muito contacto via digital vocês também incluem o irmão do Gianni nisto que é ótimo, é assim uma coisa de família no dia da realização elas vieram cá à casa preparámos uma festa e foi muito bonito estarmos juntos estivemos juntos todos portanto o desejo, que é uma torre que temos no jardim representa muitas coisas, não é? representa a força, a força de vontade, a coragem esta amizade e é de facto uma coisa muito bonita podermos ter isso acho que faz todo sentido contactarem a Make-A-Wish e estabelecerem esta ligação é assim uma lefada de ar é muito bom até ter isso, poder desejar de ter um desejo, de ter um sonho concretizado acho que é muito importante, é muito saudável para a criança